E a gente começa com o alerta. Santa Catarina lidera o ranking de estados com o maior número de flagrantes por embriaguez ao volante. E a conta dos infratores muitas vezes é paga por todos nós. A saúde tem um gasto milionário para atender a vítimas de acidentes de trânsito. Hoje, no segundo episódio da série de reportagens Lei Seca, você vai ver que além dos custos, com uma multa cara, o preço muitas vezes pode ser muito maior. O da própria vida. A gente não precisa esperar acontecer uma fatalidade na nossa vida ou de alguém muito próximo da gente para a gente mudar de atitude. O marido de Karen foi uma das 306 pessoas que perderam a vida em rodovias estaduais em 2015. O motorista estava bêbado. A gente atualiza agora um acidente que aconteceu no fim de semana entre um Camaro e uma BMW. Um acidente grave. Pelo menos 11 pessoas morreram. Nós vamos falar agora do final de semana violento nas estradas de Santa Catarina. Até o momento foram registradas 14 mortes. As blitzes têm aumentado, então também estão mais evidenciados o número de motoristas embriagados ainda nas ruas. Então, assim, a gente sabe que o risco está aí. A coisa existe. Quatro anos depois e a mistura de álcool e direção continua causando acidentes. Só nos primeiros nove meses deste ano, nas rodovias federais foram 578. E a conta chega aqui. O gasto só com internações de pacientes vítimas de acidente de trânsito custou 15 milhões de reais aos cofres públicos em 2018. Os motociclistas são a maioria. Só com eles, o Estado gastou 8 milhões e 200 mil reais. Na sequência, vem os ocupantes de veículos envolvidos em acidentes, pedestres e ciclistas. A bebida, ela não pode tirar a tua consciência. Você não pode sair, beber, pegar um carro e sair. Vítima de um acidente de trânsito em 2017, Nilander é mais um nas estatísticas. Então, vamos usar aí os motoristas de aplicativo que estão precisando de faturamento. Vamos usar os táxis da cidade, vamos usar transporte público quando der. Vamos a pé, vamos fazer coisa perto de casa, vamos fazer coisa em casa. As pessoas precisam ver uma tragédia tão próxima de si para poder tomar uma atitude diferente. A atitude que algumas pessoas já se deram conta. A gente sempre usa o transporte através de um aplicativo, a gente sempre chama alguém para estar transportando a gente para casa. Direção e álcool não combinam. Basta anoitecer que os bares e casas noturnas lotam. E a bebida alcoólica é a preferência. Mas para alguns, o copo de chope na mesa é sinônimo de consciência tranquila. Nada de pegar no volante. Pega Uber, porque não dá para beber e dirigir, é muito perigoso. A gente sabe que não é só as nossas vidas que estão em perigo, mas também a vida dos outros. A solução está na palma da mão. São mais de 8 mil motoristas por aplicativo só na Grande Florianópolis. E ainda tem os táxis, mototaxis ou o transporte público, que custa bem menos do que uma multa por dirigir embriagado, que beira aí os 3 mil reais. Ou ainda, o peso de carregar a culpa por ter tirado uma vida de um acidente. Porque isso é crime, é homicídio, é homicídio doloso. Isso a gente tem que ter muita clareza. Quem dirige embriagado, ele está assumindo o risco de matar. E quando a conta é paga com a própria vida? Na reportagem de amanhã, você vai ver que uma simples dose pode mudar a rotina de uma família inteira. A dor de quem ficou e a busca por um basta nessa combinação tão letal.